e olha o nosso mini Pantanal isso mesmo em e a lagoa encheu e o local que tava seco ganhou ares de Pantanal e lá o fundo a serração na serra marreca olha frango d'água é nosso Pantanal as garças tudo muito bonito quanta vida é o amanhecer no sertão da Bahia onde tem água tem fartura em pescador marco em pescador e lá o Valdagaça e lá o mergulhão biguá olha a quantidade de garças olha oh tudo muito bonito tudo muito bonito e aí